Vamos lá, Juliane Amalca vai falar sobre a rodada de hoje da Libertadores, três grandes jogos envolvendo brasileiros. Exatamente, o Santos encara a LDU em Quito às 7h15 da noite com alguns desfalques importantes por causa do coronavírus. Já o Atlético Paranaense entra em campo diante do River Plate na Arena da Baixada às 7h15 da noite. São nove desfalques por causa do coronavírus. Ontem o Furacó anunciou mais nove jogadores contaminados importantíssimos, como é o caso do goleiro Santos, por exemplo. E o Flamengo visita o Racing às 9h30 da noite no estádio Presidente Perón, na Argentina. Felipe Luiz e Gabigol, recuperados de lesão, estão à disposição do técnico Rogério Senna e Megalho. O Racing dá uma draga terrível, não ganha uma, não consegue apresentar meio tempo de bom futebol e vai pegar o Flamengo. Mas é o Racing, uma camisa pesada que entorta a varal. E mata-mata também, essas equipes que não estão em alta têm mais chances. Sim, é a única chance. Num campeonato de pontos corridos, o Racing não teria possibilidade de fazer coceguinha no Flamengo. E o Atlético, que azar, vai pegar o River Plate com quase dez desfalques. São nove desfalques. Mamma mia. Valeu, Ju.